E que linguiça bonita é essa toscana que vocês compraram. Eu vou começar a fazer compra aqui em Osasco, viu? Eu gostei do supermercado, né? Tem preço bom. Ô, anuncia, venha anunciar aqui pra eu falar de vocês. Porque, ó, a linguiça é bonita. Bonita, Cláudia. Isso daí é aquela linguiça toscana. Cada linguiça eu cortei em três. Deixa eu mostrar pra você, olha. Em três pedaços, ó. Pra ficar pedaçuda. Pra ficar pedaçuda. Eu não vou tirar ela da tripa e não vou desmanchar. Eu já tô até adiantando aqui, ó. Eu vou colocar um pouco. Quanto que você tem aqui de linguiça? É de 600 gramas a 1 quilo. Se você quiser colocar 1 quilo, pode desmanchar. É, 600 gramas. Exatamente, 600 gramas. Eu vou pôr umas pra ir fritando. Porque, gente, tem muita gente comprando linguiça. E às vezes, ai, mas o que eu vou fazer com linguiça? Por que você não faz no domingo uma macarronada à toscana? Você não vai falar pro povo lá. Ai, o que tem hoje, mãe? Ah, macarrão com linguiça. Você fala macarronada à toscana. Macarrão com linguiça. Mas fica diferente. E o Roberto vai ensinar um jeito diferente. Aí, ó. Começa pela linguiça, que assim fica bem mais bonita. Começa pela linguiça. Vamos fritar essa linguiça em um fio de azeite, Cláudio. Ela cortada, tá bom? Até ficar bem fritinha. Eu já tô fritando aqui, tô adiantando. Olha, que bonita que ela tá ficando, ó. Tá mesmo. Bem bonita. E tem que ficar bem douradinha, né? Douradinha, pro seu molho não ficar ruim. Uhum. Tem que ter paciência lá. Tem. Você vai trabalhar com pene. Que eu tô vendo aqui o pene. Eu adoro pene. Eu acho esse macarrão tão fácil de fazer. Ele nunca fica unido um ao outro, assim. Ou seja, tudo junto. Deixa eu tirar da frente aqui pro Renan. Ele fica bonito, né? Ele fica legal. Ele fica... Eu tô vendo que você passou um azeitezinho. Eu também faço isso quando eu faço macarrão em casa. Eu gosto de passar, eu tiro ele da água quente, já passo um azeitinho, que é pra ele não grudar. Não gruda mesmo, né? Fica sempre soltinho. E você cozinha macarrão como? Você põe em azeite? Eu não põe azeite, eu põe só sal. Pra cada 100 gramas de macarrão, um litro de água. 100 gramas de massa, um litro de água. E um punhado de sal. O que é um punhado de sal? Os seus cinco dedos no saleiro, ó. Isso é um punhado? Isso é um punhado, ó. Esse é um punhado? Cinco dedos. Mas se a pessoa tiver um dedão enorme. Não, mas aí você vai de leve. Certeza. Vê lá, hein, menina? Ó. É. Eu tenho uma mão desse tamanho. Não, aí fica salgada. Tá. Aí, você tem que mexer. Uma vez me disseram que se você ficar os primeiros cinco minutos dando uma mexida, não gruda nunca. Não, não precisa ser isso tudo, não. Cinco minutos, não. É só, olha, você colocou, mexe agora um pouquinho. E você não põe óleo, nenhuma gozinha? Não, só sal, Cláudia. Por quê? Mas a massa não se cozinha com óleo. Por que a óleo não? Ah, obrigada. É. Depois desses anos todos. Ô, Cláudia, o óleo, se você põe óleo aqui no cozimento, você vai hipermeabilizar a massa, ela não vai receber o molho com aquela facilidade. Então, somente o sal, que o sal abre os poros da massa para receber o molho. Ok, chefe, entendido? Nunca mais colocarei óleo. É verdade, né? Porque o óleo escorrega lá, né? E não pega tanto sabor. Aí, depois de cozido, se você colocar, não tem problema. Não tem problema. Aí, você pode pôr. Deixa eu ver como é que estão as cores lá. Aí, estão dourando já e lá já estão... Essa aqui tá douradinha. Douradinha. Vamos seguir, então? Vamos seguir. Aqui eu vou colocar, agora, alho, cebola, tá? Ok. Eu vou ler aqui, tá, Roberto? Então, são 500 gramas de massa da sua preferência. Aqui você tem o pene, pode ser o quê? Hein, Roberto? Pode ser o quê, além do pene? Pode ser qualquer outro tipo de massa curta ou uma massa longa, tipo espaguete, talharim. Combina com tudo? Combina com tudo. Com tudo mesmo. Agora, o molho, 1 quarto de xícara de chá de azeite, que ele jogou lá na panela, para os 600 gramas de linguiça, tipo Toscana. É, eu tô pondo até mais um fiozinho de azeite, ó. Por isso, o nosso macarrão à Toscana. Aí, se você usar a calabresa, mas fica boa com a Toscana, você põe macarrão à calabresa. Pronto. Isso mesmo. Muda o nome. 100 gramas de bacon. É, eu ponho um pouquinho de bacon ali para fritar junto. Uma cebola picada que ele já colocou, 3 dentes de alho. Meio litro de molho de tomate. Sal, pimenta do reino a gosto e manjericão a gosto. Isso mesmo. Aqui, Cláudia, eu dou uma refogada, tá? Uma boa refogada. Vou colocar um pouquinho de vinho, ou tinto, ou branco. Ah, Roberto, hoje eu não tenho nenhum dos dois, aí você faz sem. Mas o vinho, ele vai bem numa massa Toscana, tá? Ah, é? É. Esse é tinto seco. Esse é tinto seco, sempre seco, tá? Nossa, eu nunca pensei em colocar. Você não tem noção do sabor que esse vinho traz para o molho do macarrão. Já fica super diferente, né? Aí aqui eu coloco um pouquinho de pimenta do reino, moída grossa. Sempre moa a pimenta do reino grossa, tá? O meu toque, que eu gosto de pôr uma pitada de erva doce, pitada de dedo, ó. Isso daqui, ó. Por quê? Porque ela combina com linguiça toscana e combina com linguiça calabresa. Tá bom? E como a gente gosta... Pimenta vermelha. É, lá na Toscana não colocam não, mas aqui a gente coloca um pouquinho de pimenta, ó. Dedo de moça sem semente. Dedo de moça sem semente. Folhinhas... Ah, não. O molho primeiro, né? Vai entrar agora. E essas azeitonas, né? Vou colocar aqui. Pode trazer para mim, por favor, Cláudia. Tá. São azeitonas pretas, sem caroço. Isso, para pegar gosto. E fica bonito, né? Fica. Eu ponho inteira mesmo, sem caroço, ó. Vai ficar bem bonita. Aí tem o manjericão. Umas folhinhas de manjericão. Uhum. Ó. Uma pitada de erva doce. Uma xícara de chá de vinho tinto ou branco. Tanto faz, né? Tanto faz, Cláudia. Azeitonas pretas. 300 gramas de mussarela em cubos. Ai, mas o dinheiro não deu para a mussarela. Corta a mussarela. Uma pimenta dedo de moça e parmesão para o final. Isso mesmo. Aí aqui a gente vai deixar, dar uma fervura nesse molho, tá? O molho de tomate já era um molho pronto, Cláudia. A linguiça já estava totalmente frita. Então, não tem necessidade de ficar tanto tempo aqui, não. Olha, estou mexendo o macarrão, Cláudia. Só mais uma mexidinha. Agora eu não mexo mais. Até ele ficar cozido. No ponto. Bom, nós já temos uma aqui, ó, prontinho. Aí eu vou acertar o sal do molho, tá? O sal levaram embora? Levaram o sal embora, Cláudia? Traz o sal de volta que a Cláudia levou. Só um pouquinho de sal. Só para a gente acertar. Um pouquinho. Se ele fica um pouco ácido, o que você coloca? Uma pitadinha de açúcar, tá? Ou uma colherinha de vinagre, que mascara bem a acidez do molho. Aqui nós já temos o macarrão escorrido. Vamos lá, Rô? Vamos. Ele já está prontinho. Você põe o molho sobre o macarrão e não o macarrão dentro do molho, né? Se você quiser pôr o macarrão dentro do molho, eu gosto de pôr. Tá. É, olha, que bonito. Aí eu ponho aqui os cubos de mussarela para ir derretendo junto, ó, em cima. Tá, que fica legal, né? Gente, eu preciso desejar aqui um feliz final de semana a todos vocês. Que Deus, né, abençoe todos os lares aí, todos aqueles que estão nos acompanhando. Com certeza. Continue aqui na Rede TV. O nosso macarrão está pronto, a nossa mesa linda. Tchau, tchau.